Bem vindo a lição 5 Conexão com banco de dados SQL e JDBC A maioria das aplicações web utiliza algum tipo de armazenamento externo para gerar seu conteúdo dinamicamente Este meio de armazenamento externo na maioria das vezes é encontrado na forma de um banco de dados relacional devido a sua simplicidade e facilidade para se extrair dados Essa extração de dados de um banco de dados relacional é realizado com o uso de SQL Extruttory Query Language Esta linguagem define uma síntaxe e várias palavras-chave que podem ser entendidas por sistemas de banco de dados A API JDBC, que faz parte da plataforma JEE provê aos desenvolvedores um padrão uma maneira programática de relacionamento com os bancos de dados relacionais fazendo uso desta API Os desenvolvedores podem executar consultas SQL e fazer uso de seus resultados para gerar conteúdo dinâmico para seu cliente Ao final desta lição o estudante será capaz de Construir um objeto da classe Connection utilizando a classe Driver Manager ou Data Source Construir um objeto da classe Statement usando o método Create Statement disponível na classe Connection Executar consultas SQL usando um objeto da classe Statement e recuperar os resultados Encerrar os objetos de banco de dados Bancos de dados relacionais são a escolha de armazenamento da maioria das aplicações baseadas na web que necessitam de um dinamismo em seu conteúdo A síntax básica necessária para recuperar e manipular dados que se encontram armazenados é de fácil aprendizado Paralelamente, existe uma vasta indústria de suporte várias opções de personalização estão disponíveis Assim como o nome já diz um banco de dados relacional armazena dados como uma série de informações relacionadas Grupos relacionados são expressos na forma de tabelas Cada tabela contém colunas que definem as propriedades de cada grupo de dados armazenados Neste exemplo, vemos uma tabela que é utilizada para armazenar dados do usuário A tabela define quatro colunas Uma coluna que armazena uma identificação que é única para cada usuário Uma coluna nome, endereço e o número do contato Cada linha da tabela representa uma única informação As tabelas utilizadas no sistema de banco de dados não são tão simples quanto a apresentada anteriormente As tabelas definidas no banco de dados são geralmente montadas com constrentes lógicas que servem para preservar a consistência dos dados Uma constrante é uma restrição de um tipo de dado Cada coluna é definida para ser de um tipo específico As operações em banco de dados relacionais são realizadas por meio de SQL Existem vários tipos de sentença SQL A recuperação de dados é focada na leitura de dados de uma ou mais tabelas num banco de dados Consultas deste tipo podem ser configuradas para que retornem todos os dados relacionados em uma tabela específica ou podem ser parametrizadas para que somente algumas linhas ou colunas sejam recuperadas por meio de valores informados O comando SELECT é utilizado para consultas ao banco de dados sobre informações que serão retornadas em conjuntos de linhas A cláusula FROM Numa sentença SELECT define as tabelas de onde os dados serão reunidos Se os dados vierem somente de uma única tabela então o nome desta tabela é simplesmente informado Entretanto, se o dado vier de mais de uma tabela uma operação conhecida como JOIN deve ser executada JOINS Lista todas as tabelas que serão juntadas no comando SQL seriam separadas por vírgulas Apesar de ser mais simples deste modo é também mais lento em termos de performance Fazendo uso de um ou de muitos JOINS a syntax é tabela 1 JOIN tabela 2 LEFT JOIN a performance é similar ao JOIN exceto que todas as linhas da tabela 1 serão retornadas à união mesmo que não exista uma única linha correspondente na tabela 2 que atenda a esta condição RIGHT JOIN a performance é similar ao JOIN exceto que todas as linhas de tabela 2 serão retornadas na união mesmo que não exista uma linha correspondente na tabela 1 que atenda a esta condição INNER JOIN somente as linhas da tabela 1 e a tabela 2 que atendam a condição serão consideradas no resultado para este primeiro exemplo utilizamos um JOIN agora observe a utilização do LEFT JOIN todos os elementos da primeira tabela são inseridos neste caso na utilização de um RIGHT JOIN todos os elementos da segunda tabela são inseridos e neste caso o uso de um INNER JOIN na maioria dos casos a utilização de um INNER JOIN trará resultados mais relevantes para as operações de junção de tabela entretanto em casos onde as linhas de uma determinada tabela devem aparecer no resultado não importando as condições de pesquisa um LEFT JOIN ou RIGHT JOIN é considerado mais apropriado a cláusula WHERE numa sentença SELECT especifica uma condição que deve ser obedecida pelos dados numa tabela qualquer para que apareçam no resultado existem muitos operadores que podem ser utilizados para especificar uma determinada condição estes são alguns exemplos de uma sentença SELECT recuperar todas as linhas e colunas da tabela USERS pesquisar pelo endereço dos usuários que tenham o nome igual a SMITH pesquisar todas as linhas da tabela USERS com o nome iniciado pela letra S a linguagem SQL não é case sensitive em relação as suas palavras diferente do Java entretanto é case sensitive em relação aos parâmetros de comparação manipulação de dados são utilizadas para modificar uma determinada tabela existem muitas sentenças cada uma sendo utilizada para uma manipulação específica o comando INSERT é utilizado para inserir novos registros em uma determinada tabela o comando UPDATE realiza uma modificação de registros em uma determinada tabela e o comando DELETE elimina registros de uma determinada tabela Java nos fornece uma biblioteca padrão para que o acesso a banco de dados seja efetuado a chamada Java DATABASE CONNECT ou simplesmente JDBC por meio desta os desenvolvedores podem acessar banco de dados não importando quem seja seu fabricante os desenvolvedores de JDBC provém a implementação para as interfaces definidas nesta API fornecendo o mesmo grupo de funcionalidades ao desenvolvedor do sistema deveremos conhecer as seguintes classes na API JDBC Java SQL CONNECTION representa a conexão com o banco de dados e encapsula os detalhes de como a comunicação com o servidor é realizada Java SQL DRIVER gerencia os drivers JDBC utilizados pela aplicação em conjunto com o endereço e a autenticação pode fornecer objetos de conexão Java SQL DATASOURCE abrange os detalhes de como a conexão com o banco de dados é obtida é o mais recente e preferido método de obtenção de objetos de conexão Java SQL STATEMENT fornece meios ao desenvolvedor para que se possa executar comandos SQL Java SQL RESULT SET representa o resultado de um comando SQL estes objetos normalmente são retornados por métodos utilizando esta classe o desenvolvedor pode retornar um objeto de conexão que pode ser usado para executar tarefas relativas aos bancos de dados dois passos são necessários para tal primeiro o DRIVER JDBC deve estar registrado com o DRIVER MANAGER isto pode ser feito utilizando o método CLASS FOR NAME que carrega a classe do DRIVER para a memória segundo utilizando um método GET CONNECTION mediante informação de uma URL assim como a senha e o nome do usuário autenticado no banco de dados a URL deve seguir a síntax requisitada pela implementação do banco de dados para o NetBeans acessamos a palheta PROJECT pressionamos o botão direito do mouse e selecionamos PROPERTIES opção LIBRARIES pressionamos o botão ADJAR FOLDER e selecionamos o driver do banco de dados neste caso do MySQL pressionamos o botão OPEN e em seguida o botão OK agora podemos escrever a sintaxe de conexão class.forName com mysql jdbc.driver este é o nome do driver para a conexão com o MySQL connection com é igual a driverManager.getConnection informamos primeiro a URL a URL padrão do MySQL é jdbc.mysql .barra barra o endereço da máquina neste caso localhost dois pontos a porta de acesso neste caso 3306 barra o nome do banco neste caso Jedi o nosso usuário root e a senha de acesso deste usuário também root cada servidor possui seu próprio procedimento para configuração e gerenciamento de data source são três passos para se configurar um data source no SAM application server primeiro registrar o arquivo jar contendo o driver jdbc segundo criar o pool de conexões para o banco de dados terceiro registrar um data source que utilize este pool vamos inicialmente acessar a palheta services e a opção servers selecionamos o servidor glassfish pressionamos o botão direito do mouse selecionamos a opção start o application server será então iniciado logo em seguida passaremos para o browser informaremos o nome do administrador e em seguida sua senha em seguida jdbc em seguida connection pools pressionamos o botão new e informamos o nome e informamos o nome selecionamos o tipo do recurso e o tipo do banco de dados pressionamos então o botão next nesta parte informaremos algumas opções para acessarmos o banco de dados para acessarmos para acessarmos e por fim pressionamos o botão finish selecionamos agora o connection pool uma vez que o connection pool foi criado com sucesso agora iremos criar um recurso de jdbc para isso acessamos a opção jdbc ressource pressionamos o botão new e informamos alguns dados e agora nossa conexão está pronta para uso o objeto result set é o resultado de uma consulta em um banco de dados os dados dentro de um objeto result set podem ser melhor visualizados como uma tabela as informações podem ser recuperadas uma coluna de cada vez com o objeto result set que mantém apontando para um determinado registro este é o código completo de acesso ao banco ele pode ser visualizado integralmente na apostila uma etapa muito importante do processo é liberar os recursos de banco de dados depois de uma operação ter sido completada isto deve ser feito explicitamente e é de responsabilidade do programador sem executar tal liberação os recursos mencionados pela operação anteriormente vistos para aplicações em larga escala isto pode rapidamente resultar em uma perda de disponibilidade de conexões a liberação de recursos pode ser feita simplesmente pela chamada ao método close em cada um dos objetos connection statement e result set veja que cada close é efetuado em uma cláusula try catch separadamente nesta lição vimos banco de dados relacionais comandos sql recuperação de dados união de tabelas manipulação de dados conexão com o banco de dados liberando recursos do sistema os seguintes parceiros tornaram o jedi possível em língua portuguesa instituto cts sam microsystems java research and development center da universidade das filipinas df jug banco do brasil politec borland instituto gaudin e cnbb tb 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 tb